A comemoração dos 40 anos do MIS, muitas coisas estão acontecendo, além de oficinas, workshops, cursos, que a gente vem aqui implementando, a questão do acervo, que a gente tem um inventário já de 180 mil itens, chegando ao final para 200 mil itens, a implementação do banco de dados, que vai dar essa acessibilidade do acervo do MIS, projetos de acessibilidade para o público visitante, todos esses eventos somados à Sunset Party, à exposição que mostra de resultados do Lab MIS, que está presente aqui nesse momento, tudo isso simboliza uma série de feitos nesse reposicionamento, nesse retorno do MIS em dois anos, sempre levando em conta essa memória que ele tem de 40 anos. O MIS tem esse caráter híbrido, multidisciplinar, porque o próprio acervo do MIS já era híbrido na concepção do MIS nos anos 70, ele era um acervo que saiu das novas mídias mesmo. Todos os projetos de vídeo interativo, de cinemas do futuro, que são inovações ou animações, enfim, toda essa área fílmica e que mexe com a imagem de uma forma geral, não só foi recuperada dentro do âmbito da sua tradição pelo MIS, mas também ele vem inovando, mostrando quais são os novos experimentos nessa área do audiovisual. Uma das coisas que mais me fascina, dentro dessa amostra de resultados do Lab MIS, por exemplo, é ver como era o projeto inicial de cada artista e no que se transformou o trabalho no decorrer e no processo, em contato com críticos, com outros artistas mais experientes. Ou então também de você ver essas experiências de edições ao vivo e em tempo real, do que a gente quase chama de mapping ou grafite digital, como foi o trabalho do Mijari na noite dos 40 anos. Algo absolutamente fascinante que tomava toda a fachada do MIS e você via nas pessoas que passavam pela rua, a curiosidade, os carros parando um pouco o trânsito e as próprias pessoas na Sunset Party entre estar dançando e tomando uma cervejinha e ir até o mapping para olhar aquelas imagens. E vir essa festa de estímulos sensórios que as artes visuais e a música podem trazer são realmente uma celebração, eu acho, dos nossos tempos. Tchau, tchau, tchau.